Vou demonstrar a utilização do ventilador de teto, não pelo interruptor inteligente, mas sim pelo aplicativo do celular. Ok Google, desligar ventilador do quarto. Pode deixar desligando o ventilador. Ligar lâmpada do ventilador. Claro, ligando a lâmpada do ventilador. Desligar lâmpada do ventilador. Pode deixar desligando a lâmpada do ventilador. Ligar ventilador do quarto. Claro, ligando o ventilador. Desligar quarto. Claro, desligando duas coisas. Agora aqui, a gente vai abrir o aplicativo Smart Life. Vai na opção ventilador. Aqui é o aplicativo do celular para controlar o ventilador. Aqui embaixo é a barra de velocidade. Aumentei ao máximo. Perceba que o ventilador aumentou a velocidade. Consigo fazer uma redução gradual. Aqui você consegue fazer uma redução totalmente gradual. Aqui você desliga a lâmpada do ventilador. Aqui embaixo você desliga o ventilador, propriamente dito. Nesta ampuleta aqui, é a contagem regressiva para desligamento. Você pressiona. Na primeira opção, a gente tem a parte do ventilador, um minuto, dois, três, para desligar. Aqui a parte da lâmpada. O tempo também, só basta você escolher o tempo. Voltando aqui, você tem a agenda, agenda, programação pré-agendada. Novamente, parte do ventilador. Então você pode programar, por exemplo, as dez horas e um minuto. A quantidade de repetição, o que vai fazer? Vai ligar o ventilador ou desligar o ventilador. Isso daqui é como se fosse uma agenda, propriamente dita. Você pode voltar e ter a agenda da lâmpada também. Basta você criar uma agenda e fazer a programação. O horário, quantas vezes você quer repetir o evento. Segunda, terça, quarta, quinta, certo? E o que vai acontecer com a lâmpada? A lâmpada pode ligar ou desligar. Então, basicamente, o que a gente tem dentro do aplicativo? Ligar a lâmpada, desligar a lâmpada. Ligar o ventilador, desligar o ventilador. Velocidade do ventilador, você regula a quantidade aqui, o que você deseja, certo? Contagem regressiva para desligar. Agenda, para programação de ligar e desligar em horários específicos. No Google Home, temos a opção de tão somente ligar e desligar o ventilador. Comando do ventilador por voz, ele só liga e desliga. A lâmpada, do mesmo jeito. Você liga e desliga a lâmpada, certo? O ventilador, no Google Home, utilizando o Smart Life, só vai funcionar por comando de voz. Porque ele não tem a opção de ligar e desligar o ventilador pelo Google Home com teclas, como se fossem as lâmpadas. Porque as lâmpadas você pode ligar e desligar. Já o ventilador não tem essa opção. Aí, para você ligar e desligar o ventilador, utilizando o Google Home, apenas por comando de voz. Aí, o comando de voz pode ser dado pelo celular ou utilizando o aparelho do Google Home. Seja o Google Home Mini, o Google Home Normal, o Google Home Max, certo? Basicamente, isso daí. Um forte abraço! Um forte abraço! Um forte abraço!